Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as orelhas E patrocina o churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, pequeno e fio dental Postando voto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ele é da zona Quem vê de longe pensa que ele é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça branca A champanhe que bateu o Cabeça branca Porque dormia na hora da ser Junto com as amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça branca A champanhe que bateu o Cabeça branca Porque dormia na hora da ser Junto com as amigos coroa nunca aparece A champanhe que bateu o Cabeça branca A champanhe que bateu o Cabeça branca E aí E aí Obrigado.